Bom dia galera, bom dia não, boa tarde né, pouco mais de 3h30 da tarde aí ó, e umas das Santanas de ontem retornou hoje tá, pra fazer o mesmo trabalho que a troca de correr dentada com tensionador galera, tem mecânico aqui ó, essa daqui, ela é aqui de Tapsirica da Serra, tá, é uma Santana 96, se eu não me engano 95 tá 2.0, tem algum mecânico aqui de Tapsirica deixando esses motores aqui fora de ponto no distribuidor, tá o ponto do virabrequim e do cabeçote tá batendo, mas o diferencial no distribuidor chega a dar até 26 graus fora galera, eu queria informar o pessoal aí ó, que esses carros aqui é fácil fazer manutenção, é fácil é simples, é simples, mas o ponto precisa de ferramenta, tá galera, precisa aí de uma pistola estroboscópica pra colocar o motor no ponto certinho, porque se deixar esse motor aqui fora de ponto galera, você tem um consumo de combustível enorme, certo, essa daqui é álcool, ela trabalha entre 12 e 15 graus, tá, e na hora que eu coloquei a pistola quando ela antes de desmontar, ela tava dando aí 26 graus, então tava bem fora, tá, a gasolina é a mesma coisa, entre 12 e 15 graus então deixar com 26, galera, tá deixando com o dobro, certo, então vou acabar logo mais aqui, vou dar uma limpada nesse motor e fazer um vídeo novo aí pra vocês verem o motor funcionando redondinho, ok, falou, um abraço